Olá, Goiabas! Eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina e está começando mais um Ciência na Rotina. Hoje nós vamos falar, Daphne, sobre milanesa. Milanesa? Hoje nós vamos comparar aqui neste belo estudo turco, um treino aeróbico feito em asfalto e feito na areia. Será que treinar na areia é bom mesmo ou só cansa? Ah, entendi o milanesa. Esse estudo aqui dos queridos cavaleiros aqui, que eu vou ter uma bela dificuldade de pronunciar o nome e jamais saberemos se vai estar certo. Ah, fala que está escrito aqui embaixo, vocês podem testar como é que escrevem, tipo, como vocês acham que é sonoramente. Ijit Itunsel. I-Tun-Jai. São sobre os nomes desses belos cavaleiros. Eles pegaram estudantes do ensino médio e da faculdade, ou seja, pessoas de 15 a 21 anos, 51 estudantes, eles chamaram 60, mas só 51 completaram, porque você sabe, né, pesquisa é assim, às vezes a galera começa e a galera não termina. Então eles sempre falam, nós, nós chamamos 100 e 90 e tantos completaram. E eles dividiram essa galera em três grupos, né, o grupo que treinou na areia, o grupo que treinou no asfalto, né, na rua, e o grupo controle que não treinou em lugar nenhum. Eles fizeram seis semanas de treino e o treino era o seguinte, eles ficavam 8 a 10 minutos aquecendo e 30 minutos treinando a 75% da frequência cardíaca de reserva. Que ali é uma faixa de treino intermediária, uma faixa de treino que você consegue já ter adaptações para melhorar o seu condicionamento físico. E aí eles mediram quatro coisas para comparar. A circunferência da coxa, a circunferência da panturrilha, o salto vertical, né, pulo para cima, e o VO2 máximo que é a medida da capacidade aeróbica de cada um de nós. Então vamos aos resultados. Então começando pelo salto vertical. O salto vertical, tanto o grupo que treinou na areia quanto o grupo que treinou na rua, teve um aumento. O grupo que treinou na areia teve um aumento um pouquinho maior, mas o grupo que treinou na rua também teve. Também conseguiu, depois dessas seis semanas, pular mais alto. O grupo controle, obviamente que não, porque o quê? Pulou fora da atividade física. Quando você pula fora do treino, você não pula mais alto na vida. Vamos falar agora sobre circunferência. Circunferência da coxa, por exemplo. Quem será que ficou com a coxa mais parrudinha? Quem ficou com a coxa mais grossinha? Depois dessas seis semanas de treino. Período curto, um mês e meio. Quem treinou no grupo controle? Não. Quem treinou na rua? Também não. Quem treinou na areia? Sim. Quem treinou na areia conseguiu sim ficar com a coxinha um pouquinho maiorzinha. A mesma coisa aconteceu quando eles foram medir a panturrilha. A panturrilha de quem treinou na areia estava um pouquinho maiorzinha. Agora quem treinou na rua ou quem não treinou não teve esse aumento. Continua ali com os gambitos do mesmo jeito. Fala mal os gambitos. Eu também tenho os gambitos. Eu gostaria de ter panturrilha grossa igual o japonês. Orientais costumam ter a panturrilha mais forte. A coisa genética. Não necessariamente, mas esse tem um amigo oriental. Ele tem a panturrilha ali um pouquinho mais grossinha. Não é regra, mas eu já conheci vários japoneses que não faziam nada de exercício. E estava lá com a panturrilha grossona. Um beijo para você que tem uma panturrilha grossa. Não queira emagrecer sua panturrilha. Eu acho muito bonito uma panturrilha mais grossinha assim. Eu acho legal. Eu gostaria de ter invejo. E o que consta sobre a capacidade aeróbica? Quem será que melhorou mais a sua capacidade aeróbica? Quem ficou no grupo controle vendo Netflix? Obviamente que não. Quem treinou na rua? Essas seis semanas de treino não foram suficientes para melhorar. Quem treinou na areia, sim, melhorou. Teve um aumento acima ali do desvio padrão. E conseguiu melhorar o seu condicionamento físico. Então o que nós podemos tirar de aplicações práticas desse estudo? A primeira delas é óbvio que o time do São Paulo Futebol Clube já passou da hora de treinar na areia. Vamos para a praia aí, São Paulo. Vamos gastar dinheiro para ir para a praia, para treinar na areia, para a gente melhorar. Isso aí. Não vamos cair, eu acredito. Treinar na areia não é sofrido à toa, tá? Realmente, seu corpo sente isso. Se o seu corpo está melhorando, se você consegue fazer alguns treininhos na areia, né? Aquela areia mais fofa. Então, se você for viajar, se você gosta de praia e quiser fazer um treininho ali na areia um pouquinho mais fofa, você vai ver que vai ter resultados bem legais, né? Você só tem que lembrar de controlar melhor a intensidade, o volume, o tempo que você fica fazendo esse treino, porque realmente ele é mais intenso e o seu corpo vai sentir mais. E, obviamente, vamos nos hidratar adequadamente, porque quando você vai para a praia, geralmente está sol. E aí você junta tudo isso e vê que é uma coisa realmente mais pesada para o seu corpo lidar, né? Tanto ele tem que lidar com aquele calor a mais, quanto com a própria dificuldade lá própria da areia, né? De estar jogando bola na areia, de estar correndo na areia, de estar falando gerúndio o tempo todo para explicar as coisas na areia. A gente percebe que faz diferença a areia no futebol. Futebol de areia, os moços têm as pernas bem mais, tipo, parecem mais fortes, de uma forma mais fácil do que os moços do campo. Mais bonita, é interessante. Eu não tinha reparado na perna dos rapazes que jogam na areia, mas bom saber, Daphne. Obrigado. Você estava falando de panturrilho agora. Ótimo. Não, tudo bem. Muito obrigado. Então, assim terminamos esse belo vídeo de Ciência na Rotina. Eu vou ali um pouquinho, relaxar e... é isso. Até... amanhã tem live, tá? Ou não, talvez, né? Vamos ver. Negócio de areia... Tinha que falar de areia, areia. Gosta tanto dos caras da areia, com a perna dos caras da areia. Olha, que isso. Eu estava falando de panturrilho até agora. Não, panturrilho é uma coisa, pô. Pera, com a perna dos caras. Que isso. Futebol de areia, os caras tinham que jogar de calçadinho. Legenda por Sônia Ruberti